Salamá, Xangô! Não, o caminho é silêncio! Salamá, não, o caminho é silêncio! Ele é dono das sete pedreiras Ele é dono dos sete congas Ele é dono das sete pedreiras Ele é dono dos sete congas Ele é dono da fita vermelha Seu nome na Umbanda é Xangô, Zabará Ele é dono da fita vermelha Seu nome na Umbanda é Xangô, Zabará E samba, lelê, samba, lalá Samba, lelê, xangô, Zabará Samba, lelê, samba, lalá Samba, lelê, xangô, Zabará Ele é dono das sete pedreiras Ele é dono dos sete congas Ele é dono das sete pedreiras Ele é dono dos sete congas Ele é dono da fita vermelha Seu nome na Umbanda é Xangô, Zabará Ele é dono da fita vermelha Seu nome na Umbanda é Xangô, Zabará É samba, lelê, samba, lelê, xangô, Zabará Música 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 Eu acho como direta nessa aqui. Saloba Nanã Buruque, Saloba Nanã E a minha mãe é saloba Mas ela é o lixa mais antigo do céu E a minha mãe é saloba Mas ela é o lixa mais antigo do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL